Salve, salve, galera do meu canal, tudo bem com vocês, aqui é o Cade Gamer, trazendo mais um vídeo, um motovag pra você né, deixa o like aí no meu canal, deixa o like, ativo essa edificação aí pra me ajudar né, e compartilha aí no meu canal né, pra me ajudar, mas tamo um milhão no meu canal né, um milhão né, e no meu, e no meu Instagram também né, tamo tamo a 10 milhão de seguidores no meu Instagram né, então bora compartilhar lá, e me segue lá tá bom, que eu to postando vários vídeos pra você né, compartilhar pra, pra me ajudar né, ó então, deixa o like aí né, e me segue aí no meu Discord, meu servidor né, meu servidor tá bom, me segue lá, meu servidor tá bom, quem quer cursar comigo, me segue lá tá bom, me segue aí no meu, no meu Instagram também, que vai até debaixo né, e mais tarde, mais tarde mesmo, um pouquinho mais tarde né, eu vou soltar um vídeo de vida real tá bom, de rico tá bom, minha nova caminhonete né, deixa o like aí, né, deixa o like né, ativo sem notificação, pra você não perder nada né, e é isso aí ó, deixa o like aí né, pra me ajudar né, compartilha aí né, se não esquece né, se eu for aqui, se eu for aqui, se eu for aqui na piscina né, pra me notificasse a morte né, дети e aí nos vemos aí a gente já deixa dignity e aí e aí nós vamos ver e aí 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 O que é isso aqui mesmo? Vamos lá. 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 da caminhonete, tá bom? Então é isso, então eu vou ficar aqui, né? A casa caminhonete, calma aí. Então essa galera tá muito, tá bom? E eu fui, pra quem gostou, dá pra piscina, né? Deixa o like aí, ativa as notificações, e entra aí na minha servida de Discord, né? E aí também no meu Instagram, que vai estar aí embaixo também, tá bom? É nóis, tamo junto, e eu fui! É nóis, tamo junto, fui!